Olá pessoal, tudo bem? Hoje compartilho com vocês umas comprinhas pequenininhas no Dollar Store. Fui no correio, junto do correio tem o dolarama e comprei umas coisinhas que eu quero compartilhar com vocês, então não sai daí, vem ver comigo. Ok pessoal, cheguei lá, dei logo de cara com uma bonequinha para Carol, ok? E era tão baratinha pessoal, que resolvi comprar três, os três modelos diferentes que tinha lá. O nome da bonequinha é Barmila. Uau, Barmila. Muito bonitinha pessoal, R$ 1,50. Muito bonitinha. Então, esses três modelinhos, ó, e eu comprei as três. Ai, que a luz não deixa eu mostrar direitinho. Esta amarelinha, esta vermelhinha, Olha, a vermelhinha, a amarelinha, deixa eu baixar esta aqui para ver se não fica tão... A vermelhinha, a amarelinha, agora está vendo direitinho, e a azulzinha. Uau, o Carolzinha vai adorar. Três bonequinhas, ok? Muito baratinha pessoal. Comprei lá, eu fui atrás de mel de abelha lá pessoal, não encontrei, terminei comprando outras coisas. Comprei as bonequinhas. Comprei as bonequinhas. Comprei da Dove, esse spray de cabelo, a fixação é número 4. Tem um, dois, três, quatro, cinco. Este é o 4, olha só. Tão gostoso de pegar pessoal. Ainda não tinha usado dele. Ah, um cheiro delicioso. Paguei 4 dólares. Da Dove, que é isso aqui no papel. Ok? Comprei. Comprei lá também, da... Aquela marca bem conhecida, com um nome bem estrambólico. Um... Um... É... Uma terapia para o cabelo, um condicionador para cabelos danificados. E vamos ver se ele trabalha bem. Ok, deixa eu ver o cheiro dele. Ai... É um creme, ó pessoal. Muito cheiroso. Ok. É um condicionador. Ok? Foi 4 dólares especial. Uma linha muito boa. E... Aproveitei e comprei esta gulodice, que é açaí coberto com chocolate, que eu amo de paixão. Açaí e blueberry. Adoro, 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 pessoal. E chegou também um recebido do marido. E eu vou ver... E eu vou ver... Onde anda... E eu mostrei a ele e... Eu acho que ele já está com ele no pé. Mas eu vou lá embaixo ver. Aproveitando que chegou uma encomenda do maridinho. Quando nós fomos ao correio hoje, pegar as correspondências, tinha esta encomenda do marido, que ele comprou. Comprou três sapatos, pessoal. Este é o primeiro que chegou. Lógico. Lógico, ele abriu logo no carro para ver. Ele não, eu abri porque ele queria ver. Ok. E veio assim, ó. No saquinho. Diz ele que é um sapato para neve. Ok. É assim, muito leve, pessoal. Muito molinho. Deixa eu tirar esta aqui que veio aqui, ó. É todo forrado, pessoal. Todo forradinho, todo quentinho. Muito bonitinho. Muito bonitinho. Foi 20 dólares, 19,99 e 20, né, pessoal. 20 dólares americanos, mas... Foi 20 dólares o sapato e 2 dólares americanos o porte do correio. Ok. Então, ficou 22 dólares americanos que eu vou colocar em real quanto custou. Ok. Ele adorou. Diz que é super confortável. Olha só, pessoal. Olha isso. Tem um elástico aqui, ó. E é todo forrado. Todo quentinho, pessoal. É chinês. Made in China. Ok. Então, este foi o recebido do maridinho que aproveitei para mostrar a vocês. Ok. Ele estava de agonia. Já tem mais dois para chegar, pessoal. Ok. E estas foram as comprinhas e o recebido do maridinho que adorei compartilhar com vocês, aproveitando a maquiagem que Maria Cristina fez. Resolvi colocar esta peruca hoje, pessoal. Maria Cristina agora é a mulher de cabelos diferentes. Enquanto o cabelo está sendo cuidado e está sendo tratado, ok? Quem gostou do vídeo, por favor, não esquece de clicar no gostei, de comentar, de compartilhar e se inscrever no meu canal, quem ainda não é inscrito. Um beijo grande para todos vocês. Fiquem com Deus e bye-bye. Um beijo grande para todos vocês. O que é isso?